E aí eu convidei ela pra loja, né? Você acha que ela achou isso ruim? Óbvio que não, né? Ela começou a puxar um bando de roupa, assim, pra cima como se fosse uma coisa super natural e a loja toda olhando pra ela. Que doideira. Ah, foi foda mesmo. Mas você acha que eu vou ou não vou, então? O que você acha? O que você quer? Rodrigo, você presta atenção no que eu tô falando? Ah, pode ser. Rodrigo, você tá ouvindo o que eu tô falando? Claro que tô. Rodrigo, é impressão minha ou você tá me respondendo de acordo com o meu tom de voz? Que doideira, né? É, você é um cachorro? Você não entende o que eu tô falando? Tá me respondendo de acordo com o meu tom de voz, com a minha postura corporal? Claro que tô. Você só sabe falar isso? Você não tem mais vocabulário, não? Ah, pode ser. Meu Deus. Rodrigo, a minha mãe vem passar o final de semana aqui em casa e por acaso ela tá trazendo umas camisas do Barcelona autografadas pra você. É isso? Você não sabe responder dois estímulos diferentes numa mesma fala? Seu cérebro não consegue puxar nenhuma palavra do seu banco de dados? Meu amor, presta atenção. UFC, pênis, barzinho, peitos, filhos, Natal na sua mãe. É isso? Tá funcionando? Tá funcionando, amor? Tá. Punheta. Romário. Entregar relatório amanhã. Fernanda Paz Leme. Revisão do carro. Renovação do IPTU. Tô grávida. Silvio Santos. Mais cor, por favor. A minha mãe ligou, você atendeu e de repente... Que isso? O que que tá acontecendo? Ai, meu amor, você voltou. Meu amor. Ai. Ai, amor. Vamos fazer compras? Claro que eu tô. Ó, esse aqui é o batizado da filha da sua prima. Eu fui nisso? Foi, nós fomos padrinhos. Ah, não lembro desse. Deixa eu pensar... Aqui, ó. Aqui, essa daqui é melhor, ó. Peça de improviso do seu irmão. Foi bom? Mais ou menos. É, né? Ah, mas tudo bem. A gente foi. Ah, esse daqui. Final de semana em Búzios, com as minhas amigas, gêmeas. Lembra? As irmãs, Gisele, Mariana... Eu só lembro, engraçado. Lembra? É. Ai, elas são tão legais. Aqui, ó. Festa do nosso casamento, amor. Tão fofa essa foto. Olha aqui. Você lembra desse sapato que você ficou de trocar pra mim? Era tão bonito, mas tava meio estragada.